Olá pessoal, eu sou a Dendiz da Silva e hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer o crepe suíço com a receita que fica muito, muito gostoso, essa já é a segunda vez que eu faço e essa receita eu aprendi com a Camila, que ela é uma fofa eu vou deixar aqui no infobox o link da receita que ela fez, que é muito legal e ela tem muitas outras receitas maravilhosas no canal dela eu tenho certeza que vocês vão amar e os ingredientes são 500 ml de leite 1 xícara e meia de farinha de trigo 4 colheres de sopa de maizena 2 claras 2 gemas 1 colher de sopa de manteiga 2 colheres de sopa de queijo ralado 1 colher rasa de chá de açúcar 1 colher de chá rasa de sal e 1 colher rasa de chá de fermento em pó no copo do litificador você vai começar a colocar os ingredientes os únicos que você vai deixar separado vai ser as claras que você vai bater e deixar separado e o fermento por último agora a gente vai bater tudo no litificador o leite, as gemas, a manteiga, o queijo ralado, o açúcar, o sal e a maizena a gente vai bater isso agora e já volta a farinha de trigo eu vou bater aqui no litificador mas eu vou bater em seguida e agora eu coloquei a farinha de trigo agora as claras que eu já bati em neve aí eu vou pegando essa mistura que eu fiz e vou misturando aos poucos sempre de baixo pra cima o fermento em pó eu agora vou passar o óleo pra eles não atacarem passei o óleo em todos e vou deixar esquentar bem por 3 minutos logo quando você acende a maquininha a luz verde acende aí você bota pra esquentar quando a luz verde apagar que acender é a luz vermelha é porque ela já está pronta pra ser usada tá bem quentinha aqui tá a massa dá pra vocês verem o recheio eu vou fazer de queijo com presunto e aqui eu fiz frango desfiado e coloquei um pouco de requeijão catupiry que eu fiz tá, primeiro eu vou colocar um pouco essa já é a segunda vez que eu faço ele aí eu enrolo assim eu aprendi um truque de colocar o recheio aí fechar por um pouco deixa aí pelo menos um minuto o legal dessa máquina é que você pode abrir e fechar a hora que você quiser eu vou abrir e vou colocar o restante pra cobrir tudo aqui aí eu fecho e vou colocar os dois palitos naquele de frango e aqui vai ficar mais ou menos uns 5 minutos já tá bom agora eu vou abrir olha só como ficou aí com a faca eu passo aqui assim pra poder saltar porque tá tudo grudado não tem jeito ele sempre mela um pouco aí ó como ficou dos dois lados tá vendo aí ó aí o que é que eu vou fazer eu vou vir com um paninho limpar essa remessa aqui sempre com cuidado pessoal porque tá quente o óleo cheio e com doce que isso aqui é como se fosse nutella aí eu vou passar tenta fazer mais certinho olha só ainda sobrou essa quantidade de massa do crepe mas eu vou guardar na geladeira porque eu vi alguém falando que dura mais ou menos uns 3 dias uma semana ainda na geladeira eu posso fazer outro dia até pra merenda pra lor agora que passou um pouquinho eu vou colocar os palitos eu vou enfiando os palitos e esse é o resultado final esse daqui é doce que é de janduia esse daqui é o de frango com o catupiry esse daqui é queijo e presunto aqui tem 12 e ainda sobrou massa então dá pra fazer eu acho que quase uns 20 mais ou menos é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não esquece do joinha se inscreva no canal para mais novidades um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.